A gente está tendo um delayzinho, mas daqui a pouquinho você já... Não sei se é o Tins ou se é a... O Tins hoje não está legal, né? É. Peraí, pessoal. Está dando umas travadinhas. Vamos ver. Acho que agora foi. Foi? Sim. Peraí, deixa eu só... Vou fechar um pouquinho a minha câmera aqui para que vocês consigam ter uma melhor visualização aqui. Só um instantinho. Pronto. Então, vamos começar, Silvia. Então, bom dia a todos, né? Novamente. A gente vai começar hoje aqui a nossa reunião com as pautas, né? Nós vamos ter o nosso objetivo de hoje. Depois teremos a matemática como ferramenta social. Os percursos intelectuais, então os status e as evidências de pesquisas. E, por fim, as múltiplas habilidades. Então, tanto primária quanto secundária. Ah, e também traremos para vocês algumas sugestões. Certo, Silvia? Isso mesmo, Cris. Então, nesse momento, o nosso objetivo de hoje é refletirmos juntos, né? Sobre as expectativas relacionadas ao trabalho, por competências e a sugestão de avaliação com enfoque na observação como instrumento de pesquisa e avaliação do professor. Então, só lembrando, né? Que nessas formações cabe ao professor adaptar e utilizar nossas sugestões de agrupamentos em ensino híbrido. Então, tanto presencial quanto remoto. Conforme sua análise de viabilidade das ações para preservarmos a integridade física e psicológica de nossos alunos, professores e toda a comunidade educacional. Pois são vocês, né? Que vivem o contexto da sua unidade escolar. Então, vocês é que precisam analisar aí como funciona e se essas sugestões aqui cabem dentro da sua unidade escolar. Ok? Vamos lá. Então, a matemática como ferramenta social. Então, a matemática, seja ela como linguagem, ciência ou instrumento ou ferramenta, contribui para o desenvolver no estudante o senso crítico e a autonomia, tornando um cidadão capaz de ler, interpretar e interagir no mundo atual. Lembrando que no currículo paulista, ele já vem com o encontro do aluno integral. Então, o aluno sendo integral, vamos trabalhar toda a matemática, né? No contexto atual, trabalhando principalmente a autonomia, o protagonismo e o projeto de vida desse aluno. Ok? Silvia, tem alguma contribuição? Não, Cris. Podemos continuar. Então, vamos lá. Recursos intelectuais. Então, nós temos o status. Opa, passou para vocês aí. Agora sim. Então, nos recursos intelectuais, né? Temos os status. Então, é a posição que o aluno ocupa no grupo. Então, geralmente baseado no seu conhecimento. É aquele momento onde o aluno, quando eles formam os grupos, seja ele formado por nós, professores, né? Com ou sem a nossa intervenção. Quando eles criam esses grupos, quando eles estão dentro desses, dos grupos de estudos, eles acabam pegando aquele aluno que, baseado nesse status. Então, esses status, ele condiz, né? Conduz a montagem desses grupos. E o que que depende de nós? O que que depende de nós, enquanto professores e mediadores nesse, nesse estudo, nesses grupos? É verificar, né? E verificar as evidências, né? Durante as nossas observações, realizadas durante todo o processo de atividade, é como que esses alunos estão se comportando entre eles, dentro do grupo. Então, existem alguns grupos onde vão ficar alunos com baixo status. E é onde os demais alunos, eles não escutam, não levam em consideração o que esses alunos com baixo status têm a dizer. Muitas vezes, eles não são ouvidos. E eles têm, muitas vezes, argumentos e dicas interessantes para o grupo. Só que eles não são ouvidos. Então, cabe a nós, professores, nas nossas intervenções, mediar essas situações e mostrar para todos os grupos, dar ciência para todos os grupos, para que esse aluno tenha voz. Então, no momento que ele tenha, percebemos, né? Estamos ali mediando um grupo, observamos que um aluno está falando e os demais não estão ouvindo. E, muitas vezes, o que ele está dizendo é uma coisa que realmente vai fazer diferença. Então, nós, enquanto professores e mediadores, devemos pontuar para os demais aquela fala desse aluno, né? Para que ele consiga aumentar o seu status dentro do grupo e fazer com que esse grupo realmente continue elevando os seus conhecimentos e um ajudando o outro, que é o objetivo do trabalho, um grupo. Certo, Silvia? Tem alguma contribuição? Então, esse termo status, ele é muito utilizado no livro Aprendendo em Pequenos Grupos, da Elizabeth Cohen, que é um dos livros que a gente está usando aqui nas nossas regiões e também está servindo de base para as formações dos APTCs de recuperação e aprofundamento na EFAP, né? No centro de mídias. Então, é muito interessante, quem tiver a oportunidade de ler o livro, ela faz, assim, um discurso muito longo sobre essa questão de status, porque é mais ou menos o status que nós entendemos mesmo, né? Dentro dos grupos, o próprio aluno, eles já se auto-classificam, né? Então, o aluno que sabe mais é aquele que vai dar mais ordem no grupo, aquele que vai ter mais voz de fala, né? Então, eles mesmos já se organizam desta forma. E aí, foi o que a Cris falou, que é a evidência de pesquisa, que vai dar o gancho para o nosso próximo slide, Cris, que fala sobre as múltiplas habilidades. Então, como que isso vai funcionar, né? Então, nós temos aqui, nenhuma pessoa será boa em todas as habilidades, mas cada pessoa vai ser boa pelo menos em uma, né? Então, se todo mundo possui uma habilidade, se somos bons em alguma coisa, como evidenciá-la, né? Porque quando eu evidencio essa habilidade em que eu sou bom, eu consigo, talvez, modificar meu status dentro do grupo. Isso tudo é um processo, tá? Deixa eu aceitar aqui mesmo a pessoa, né? Então, é uma forma, né? Evidenciar essas qualidades, essas habilidades, é uma forma de engajar os alunos no trabalho proposto, tá? Então, nós temos que, antes de abordar um exercício matemático, com conceitos bem definidos, é interessante utilizar situações de problemas abertos, tá? Como aquele que a gente já conversou lá no dia 17, tá? A gente vai voltar um pouquinho nele para poder conversar, tá? Onde esses problemas abertos, os alunos podem utilizar habilidades diversas para explorar a resolução. Então, é um momento interessante, onde o professor pode fazer essas observações, né? Que seria essa coleta de evidências, né? Pode passar o próximo, Cris, por favor? Então, quando você vai trabalhar essas habilidades, nós temos dois tipos, as primárias e as secundárias. Nas primárias, está o conhecimento em si, né? Ler, escrever, calcular. E as secundárias são as socioemocionais, tá? O trabalho em pequenos grupos apoia o desenvolvimento de saberes, assim como desenvolve as competências socioemocionais. Com o trabalho de observação apoiado em evidências, pode-se fazer intervenções pontuais e contribuir para a elevação do status do aluno perante o grupo. Trabalhando dessa maneira, o professor pode contribuir como? Elevando a autoconfiança, motivando a participação, fazendo o grupo se respeitar, respeitar o indivíduo, contribui para que o aluno mantenha o foco e, desta forma, com essas competências socioemocionais sendo trabalhadas, você garante uma participação melhor, uma contribuição melhor do aluno, portanto, uma melhor aprendizagem. Cris? Isso mesmo. Lembrando que as habilidades, que os trabalhos em pequenos grupos, sejam elas juntando essas duas habilidades, primária e secundária, elas contribuem com a participação de todos os envolvidos, propiciando o protagonismo e a autonomia de todos esses estudantes, certo, Silvia? Isso mesmo. Vamos passar. Lembrando só que o pessoal pode deixar perguntas no chat, para a gente poder discutir no final. Isso aí. Pode, pode passar. Vamos lá. Aqui, esse slide, ele relembra aquela questão de problemas abertos, que foi trabalhada no dia 17 de maio. Temos três mesas muito grandes, com as seguintes dimensões. 1,80m de comprimento, 1m de largura e 75cm de altura. Quantos convidados podemos chamar para um evento festivo, em que todos possam ficar sentados? Retomando também, problemas abertos é aquele que, quando você lê, a primeira coisa que vem à sua mente, a palavra depende. Então, em cima desse depende, é que eu vou criar aí as minhas sugestões de resolução. Então, nesse caso aqui, por exemplo, como as mesas vão ser colocadas, quanto espaço cada pessoa ocupa, tem criança, não tem criança, as crianças ficarão em uma mesa separada. Então, tem várias questões, até mesmo conceito de festivo, né? Porque você vai conseguir trabalhar aqui vários conceitos, crenças, valores, tudo isso dentro desse problema aberto, que é um ponto importante para você fazer as suas observações. Então, aqui seria uma sugestão para você começar a fazer as observações. Então, é um problema matemático, porém, é um problema aberto, né? E o aluno pode utilizar aqui várias habilidades para desenvolver. Olha, Cris, a Joyce falou que não está visualizando o slide, mas aqui, para mim, está normal. É, eu tenho... Não está visualizando? Joyce, tenta entrar e sair de novo, talvez você consiga voltar, porque, assim, eu estou com os dois abertos, né? Eu abro sempre um para olhar e está passando aqui normal, tá bom? Obrigada. Pode continuar, Silvia. Ah, tem outro aqui também, do Marcelo. Também não aparece? É, eu estou achando estranho. Porque é que eu volto. O meu está normal. É, o meu está aparecendo aqui também. Tem mais alguém aqui na estação? A gente retoma aqui, sem problema. Eu vou parar de compartilhar e compartilhar de novo, Silvia, só para ver. É, melhor. Pode ser. Vamos... Deixa eu parar o compartilhamento e retomar. E talvez ajude aí. Mas é que eu sempre fico aberto... Eu abro em dois canais aqui para poder visualizar justamente isso. Uhum. Vamos ver se eu consigo. Esse teens, essa semana, não estava muito bom, né? Não. Vamos ver se a gente consegue agora. Vamos ver se eu consigo. Ele voltou, mas a gente... Aí, vamos ver se vocês estão visualizando. Sim, sim. Sim, está normal. A Andréia também falou para ela que está normal. Agora melhorar. Então, é isso mesmo. Pronto. Então, podemos continuar. Vamos. Agora, a gente vai abrir para as nossas discussões. Isso. Então, eu vou... Então, eu vou... Então, eu vou ver as suas contribuições no chat. Ou, se alguém quiser falar, não só levantar a mãozinha também, né, Cris? Isso. Você quer já passar as sugestões e depois, no final, a gente deixa aqueles 15 minutinhos para eles... É, pode pôr o... Isso, os deus dão para mim. Durante todo esse período, né, nós estudamos, então, o livro da Elizabeth Cohen, assim como sugerido lá nas reuniões de trabalho da Secretaria, né, do Centro de Mídias. É um livro bem interessante, né, como eu falei, ele tem uma descrição muito profunda sobre a questão do status e como modificar esse status auxilia o aprendizado dos alunos, né, que aí foca na questão do sócio emocional, na liberdade que o aluno tem em participar dos grupos. É um trabalho muito, muito, muito interessante, tá? Então, fica ali a dica para quem ainda não leu, procurar ler esse material, né, Cris? Isso, é muito rico mesmo, tem várias sugestões, né, de vários... a gente vai falar um pouquinho aqui, né, de vários formulários, de várias atividades, inclusive, que a gente pode adaptar, né, de acordo com as realidades das nossas turmas, né, na escola. Ele dá, inclusive, sugestões de habilidades de introdução a trabalho em grupo, né, então primeiro você faz uma atividade com habilidades múltiplas, para depois que o grupo tiver consciência, né, do que é um trabalho colaborativo, e aí sim você entra com os conceitos, no caso dos matemáticos, né, é bem interessante. Vamos, sim, Cris, passar para o nosso... Só para falar para eles aqui, ó, quando ele clicar, né, nesse ícone aqui, vocês estão vendo, vocês estão vendo, né, minha tela? Aí, quando clica aqui, vocês vão ser direcionados para um repositório aqui, né, o meu vai pedir, está pedindo... peraí, deixa eu ver aqui que está... você vai ter que arrumar ele aqui, mas ele vai ser direcionado para aquele... não vou abrir aqui para vocês, mas vai ser direcionado para aquele roteiro, né, o nosso roteiro da nossa reunião passada, e que é muito... ele está muito rico, tá, a gente fez aqui também alguns recortes dele, mas ele está bem rico mesmo, assim, está bem bacana de ser lido, né, de ser conversado com os professores nas suas unidades escolares aí, tá bom? Então, vamos para o nosso desdobramento aqui, né, a nossa sugestão para vocês, de como avaliar o trabalho em grupo baseado em evidências de pesquisas. universidades. Então, nós temos aqui... ah, ficou tudo um, né, Silvio? Eu acho que quando vem para o meu computador aqui, ele vem de... com o novo formato, mas ele é um, dois, três, tá, gente? São sugestões aqui para vocês. Então, a primeira sugestão é o formulário impresso, né, de... aliás, perdão, o formulário de impressão, então, onde terá... onde você... os professores podem colocar perguntas diretas de múltipla escolha. Eu acredito que nesse formulário aqui, aqui você vai ter realmente a impressão de como o aluno... como o aluno se identificou dentro daquele grupo, né, como ele se sentiu dentro do grupo, trabalhando, né, com aquele grupo, naquele momento. Então, e dentro do livro tem uma sugestão bem bacana de algumas perguntas, que faz, direciona, né, o professor a entender como o aluno está se sentindo ali, já trabalhando o sócio emocional dentro dessa... desse grupo, né, Silvia? Isso mesmo. Então, como que eu vou fazer essa pesquisa baseada em evidências? Se eu tenho poucas turmas, eu posso fazer até uma observação, eu mesma, pontual, né, daquela criança não estar participando, qual seria isso? Se a pessoa tem... se ela está falando, se ela tem oportunidade de falar, porque às vezes ela não fala porque o colega não deixa ou não escuta, às vezes ela não fala porque ela é tímida. Então, se ela está tendo poder de falar, se as suas ideias estão contribuindo, se... se o que ela traz está sendo respeitado, né, e através dessa impressão você vai começar a pontuar quem são os alunos que necessitam de uma maior intervenção, não que os outros não precisam ser observados. Mas aqui eu já vou começar a fazer uma triagem dos alunos. Então, para fazer essa triagem, a gente pode usar alguns mecanismos. Então, a observação, foi o que a Cris falou lá no livro, tem uma observação em forma de tabela, então eu coloco o nome dos alunos e começo a ticar o que eu tenho que observar. Se o aluno falou, se ele não falou, se ele apresentou participação, se ele não apresentou, se ele fica dormindo, se ele está acordado, né, então assim, eu tenho como observar. Lógico que essas sugestões que eles colocam lá é para o ensino presencial, mas você pode fazer adaptações para o ensino remoto, né. Por isso que a ideia do formulário é interessante, porque no formulário, você pode pôr perguntas objetivas de múltipla escolha, e o aluno vai colocar lá como ele se sentiu no grupo, se ele foi ouvido ou não. Você pode também colocar o relatório dissertativo. Você coloca lá, você vai explicar, vai pedir para o aluno falar como ele se sentiu lá no trabalho, como foi o trabalho para ele, né, pode ser um relatório colaborativo, você pode todos escreverem uma parte desse relatório, assim, todo mundo vê o que está escrito, fica a critério do professor. Mas o importante é que ele consiga coletar informações, né, de forma que essas informações sejam palpáveis, por isso evidências, né, para que ele faça intervenção. Então, por exemplo, o aluno não consegue se comunicar dentro do grupo, isso é uma evidência, eu preciso fazer uma intervenção. Por isso que é interessante a coleta de dados para diminuir a quantidade de alunos que precisam de muita atenção, tá, porque senão a gente vai ter uma quantidade muito grande de alunos e o professor não consegue fazer as intervenções necessárias. Certo, Cris? Isso mesmo, Silvia. E agora a gente quer ouvir um pouquinho vocês, né, queríamos saber como que vocês vejam, ver isso, como que, se isso para vocês na escola, na cada unidade escolar, vocês conseguem fazer, ou vocês têm alguma outra ideia, algum outro formato, né, de avaliar esse trabalho em grupo. Queria a gente abrir agora para vocês, para a gente ouvir um pouquinho o que está acontecendo aí nas escolas. Vou fazer igual ao professor, né. Ah, ninguém vai falar, então eu vou escolher. Né, Silvia? É assim que a gente faz na sala. Ninguém quer falar? Ah, então eu vou escolher. Porque, assim, eu fico imaginando, assim, nesse trabalho, no trabalho remoto, né, como nós estamos no momento, assim como nós trouxemos na TPC passada, trabalhando com o Jambord. No Jambord, vocês, os professores, eles podem criar como se fossem várias salas, né, então cada página do Jambord é uma sala, é um grupo, né. Então, na primeira folha é um grupo, na segunda é outro grupo, e dentro disso nós podemos andar nesses grupos, né. Então, eu vou lá no grupo 1, já sei quem está no grupo 1, observo lá o que eles estão fazendo, pergunto para eles como eles estão, como eles estão pensando, né, e aí vocês vão perguntar, mas como eles vão falar entre eles? vocês podem pedir para que eles criem um grupo de WhatsApp, e eles podem ir conversando durante a aula, pelo grupo de WhatsApp. E aí eu, enquanto professor, observo ali o que eles estão colocando, né, eles fazem o debate no WhatsApp, e escreve, e coloca no Jambord. E aí eu vou fazendo essas interferências. Olha, Joãozinho, aqui não está legal, está errado, né, olha, você, mas o que você pensou aqui? A escuta, né, a gente tem aquela escuta do aluno. Não, mas assim não está certo. O que a Maria pensou? O que a Joaquina falou? Então, a gente vai ter toda a turminha ali, você trazendo essa turma toda para o debate. Não ficar apenas sempre em um ou dois, pontuando as coisas, ou realizando as tarefas, certo, Silvia? É isso mesmo, Cris. Até mesmo numa aula que seja expositiva, né, que o professor, por exemplo, ele usa o aplicativo do Centro de Mídias. O aluno pode fazer as suas contribuições através do chat. E ali também você pode fazer uma triagem do aluno que nunca escreve nada, do que nunca participa ali no chat. E depois, com o relatório de impressão, você pode afinar mais um motivo, né, Ah, de repente, ele não escreve por conta do equipamento. Então, você já consegue saber o que está acontecendo ali com os alunos daquela sala, né. Então, fica aqui a pergunta, né. Vocês acham que... O que vocês acham dessa avaliação baseada em evidências de pesquisa? Ficou claro, não ficou, né. Hoje, ninguém está contribuindo com nada, Cris. É, é o frio, né. Segunda-feira, frio. É, assim, a gente... Estamos aqui, né, só lembrando que nós estamos aqui fazendo esse... A gente faz sempre uma... É uma... Eles costumam dizer que é um em ondas, né. Então, primeiro, nós tivemos a nossa formação com PAC, PCS, né, nós, PCNPs, lá no Centro de Mídias, né, na semana passada. Essa semana, lá, é feito para a rede toda. Então, eles não pensam em um... Que isso tudo vai dar certo em todas as escolas. Eles sabem que existem suas especificações. Por isso, nós, enquanto diretoria, fazemos essa nossa reunião com vocês, para que a gente consiga trazer esses debates, essas situações, para a nossa realidade enquanto região, tá certo? E depois desse debate, dessas discussões conosco aqui, vocês levarem isso para as escolas de vocês e fazerem esse desdobramento baseado na realidade de cada unidade escolar, para que efetivamente isso chegue em cada estudante, né. Então, eu peço que vocês, eu sei que existem alguns parques novos, estão iniciando, são novos, né, enquanto categoria também. Então, peço sempre que vocês nos procurem, tá? Vocês têm um grupo, nos procurem, conversem com a gente, tiverem alguma dificuldade com relação ao currículo, se vocês tiverem dificuldades de qualquer natureza que a gente possa resolver. Se a gente não puder, a gente vai procurar, né, Silvia, resolver e ajudá-los sempre. Ah, temos aqui, ó, a Rosiane. Esse levantamento é feito sempre na minha escola, porque a partir desse tipo de levantamento, conseguimos fazer a busca ativa também, ajuda, né, também na busca ativa. Muito bem, Rosiane. Rosiane, eu achei a sua colocação muito pertinente, porque eu também penso desta forma, né, como eu falei, você está lá no, usando o centro de mídias para dar a aula, né, o aluno não está ali, não está falando, ou se está só logado, mas não responde nada. Então, é uma intervenção baseada em evidências, né. É muito interessante essa questão baseada em evidências, porque aí você não, você diminui a discussão, né, olha, está acontecendo isso por causa disso, disso e disso, né. E eu realmente também acredito que dá para se fazer uma boa busca ativa em relação, com relação nesse trabalho de avaliação por pesquisa. E a Floriz falou que a internet está ruim, eu acho que é por isso que está oscilando aqui na diretoria também, está oscilando bastante. Está oscilando, né, a internet, às vezes o TIS também não estava ajudando muito. É isso mesmo, gente. Mas, olha, aproveitando a fala da Silvia, também nessa busca ativa a gente consegue observar tanto os alunos que realmente não estão fazendo nada ou não estão contribuindo, né, para o grupo, também quanto aqueles alunos que muitas vezes eles não contribuem, nesse momento a gente vai perceber as dificuldades que ele tem ou o status em que ele está. Se o status dele está baixo é porque ele realmente não conseguiu entender ou que realmente ele não está dentro do contexto e saber o porquê, né, para que a gente consiga direcionar esse estudante e trazer ele de volta, né, a gente fazer aquilo que a gente chama de nivelamento, né, Silvia? Trazê-lo novamente, nivelar esse aluno para que a gente consiga conduzir os trabalhos com esses alunos. uma forma de você elevar esse status é justamente através de problemas, né, que o aluno pode usar múltiplas habilidades, né, então esse daí é uma forma de você conseguir pontuar qual é aquela contribuição que o aluno pode dar no grupo e reforçar, né, então é muito interessante esses problemas abertos para fazer isso. É sempre que você vai fazer isso? Não, né, você pode só colocar um problema para trabalhar em grupo e depois passar para outros problemas matemáticos do aprender sempre no currículo em ação, né, não tem problema, mas assim, para que você consiga elevar esse status através de um ponto positivo de uma habilidade que aquele aluno tenha, esse modelo de problema aberto é bem interessante. Exatamente, ele contribui bastante para esse entendimento, né, e também para a avaliação do professor, né, que a gente já sabe que os professores já fazem, né, essas avaliações, essas observações, cada professor tem o seu, a sua forma, né, a sua didática de fazer essas avaliações no dia a dia das suas aulas, só que a gente precisa ter essas evidências para que a gente tenha argumentos, né, e consiga demonstrar através desses argumentos para os alunos o que eles estão, aonde eles estão e aonde eles precisam chegar, né, para que eles consigam efetivamente ter esse aprendizado, certo? E aí, pessoal, como que nós podemos, né, ou como vocês na escola com seus professores trabalham isso? Né, alguém tem alguma alguma contribuição? Deixa eu ver se tem aqui. Silvia? Não, não colocaram nada, hoje eles estão quietinhos. Então, a gente precisa bastante desses debates, nos próximos, principalmente nos próximos encontros, a gente vai pedir para que vocês conversem mais com a gente, porque a gente precisa saber o que vocês precisam para que a gente consiga ajudá-los e, né, e a gente conseguir fazer com que esse desdobramento consiga realmente chegar aos alunos, tá bom? De uma forma efetiva, porque eu sei que nas escolas vocês estão fazendo tantas coisas, eu gostaria de ouvir isso, para a gente usar isso como prática, boas práticas, né, para os demais PACs que estão chegando, entender como vocês estão fazendo, né, como vocês estão, como é um, é uma, é uma função nova, né, Silvia? O pessoal ainda está se adequando a esse novo formato, então, os que já estão há um tempinho poderiam passar algumas sugestões, dicas, para os novos, né, os novos que estão chegando, certo? Isso é muito interessante, é muito importante, tá, é muito importante mesmo essa troca, aí tem já uma contribuição aqui. Vamos lá. É, criei uma planilha na nuvem para que meus professores possam preencher constantemente sobre os alunos que estão engajando, que têm engajamento nas aulas. A partir disso, podemos fazer algumas buscas mais direcionadas. Nossa, muito boa essa ideia. Uma delas é buscar quem parou de participar. Perfeito, é essa mesma a ideia. Dentro da nossa realidade, dentro da realidade da escola, fazer as intervenções, né, então, isso aqui realmente é muito, muito importante. É, ela colocou que são duas, né, duas etapas aí. Um do aluno que parou de participar e a outra busca de quem ainda nem entrou nas salas, né, e realmente com essas planilhas, nesse formato, então, eu achei muito bacana que está lá, todo mundo está vendo, está na nuvem, todo mundo está vendo. Então, às vezes ele está comigo, nas minhas aulas, mas não está com a Silvia. Então, aí ela vai conseguir por aquela planilha observar e aí a gente entrar em contato com o aluno, fazer com que ele participe, né, muito bacana, gostei dessa busca ativa. É interessante porque você consegue até ver o perfil do aluno, né, aquele que entra mais em humanas, aquele que entra mais em exatas, né, também dá para fazer essa coleta de informação. Boa dica mesmo, Alana. Gostei, é bacana. Está vendo como é... vamos trocar essas experiências. O Cris tem alguém com a mão levantada, Marli Augusto. Então, peraí, deixa eu abrir aqui que eu não estou visualizando. Ah, vamos lá, Marli, deixa eu abrir aqui para você. A Turmice colocou que faz tabulação dos que não frequentam e fazem uma busca ativa e depois fazer o nivelamento. esse nivelamento, né, trazer os alunos a fazer o que não sabem, né, tabular o que eles não sabem para depois você fazer intervenções é realmente muito importante também, bem interessante. Você consegue liberar... A Marli, se ela quiser falar, pode falar, Marli, se quiser abrir a câmera também. É, já está aberto, né? Está aberto já, né? Marli. Eu vou parar o compartilhamento que eu consigo visualizar melhor aqui, tá bom? Legal. A Josiane colocou que o Pastana trabalha com o professor tutor, que ele faz uma busca ativa personalizada, muito interessante, se quiser explicar um pouco mais, né? Como que é isso? Eu achei bem interessante a sugestão. Olha que bacana. A Dionísio colocou tentar encontrar e reconhecer as habilidades que estão em defasagem. Aí a Andréia colocou, também fazemos essa planilha, ligamos o Gendano para que o aluno vá até a escola, então ajudamos nas realizações das tarefas. Olha, outra contribuição muito importante. professor tutor é essencial nessa busca ativa. Esse professor tutor é aquele também chamado coordenador de sala? Porque tutor é uma coisa bem mais específica, né? É que assim, a Laura, a Vanessa colocou aqui, era que eu ia falar, a busca ativa com o professor tutor, então cada professor tem 15 alunos e realiza a busca ativa e atendimento semanal, pelo WhatsApp e business, eles colocaram a cronícia da PEI, né? Ah, é muito interessante. Ah, Marli não quer falar? Marli desistiu? Estamos aguardando a sua contribuição. A Joyce disse que na UE dela, cada professor tem uma tabela de observação onde é registrado semanalmente a participação dos alunos no Team Link, Google Classroom e Centro de Mídias para realizar a busca ativa. Ah, o da Vanessa é PEI, a PEI tem realmente o professor tutor que facilita bastante, né? Né? Aqui também é uma boa sugestão, né? Para as demais, mesmo sendo as escolas regulares, é muito interessante também trazer esse professor tutor, né? E aí a gente já sabe que são uma quantidade pontual, isso óbvio que vai depender da unidade escolar, da quantidade de alunos e de professores que a escola tem, então, por isso que isso daí é uma sugestão, né, gente? Tem mais alguma? A Marli não quer falar mais não, né, Marli? Ela está falando aqui. Ela disse que não está conseguindo. Está conseguindo? Só agora que ela conseguiu no chat. Ah, tá. Pode ver, então analisamos. Ah, tá. Aí tem a Rosana também, né, abertou, ela falou, ó, temos desde o ano passado uma planilha de participação para cada professor preencher e auxiliar nessa busca ativa. Não é isso? Deixa eu ver o que é isso aí. Bom, já estão com prática na questão das planilhas. Então, fica interessante aqui a gente colocar também como é a participação do aluno na planilha, né, porque você já tem uma prática de colocar na planilha, eu posso colocar mais um item na planilha, como que esse aluno está participando, né. Na escola Floriga, temos uma planilha na rua, onde os professores indicam os alunos que realizam as atividades e ela também está liberada aos alunos líderes de sala e ao gremio da escola para ajudar na busca ativa. Maravilhoso. Muito legal, um gremio atuante. Só para complementar aqui a Rosana, é do Di Cavalcante, tá? Ah. É o centro do Di. Andréia, aqui trabalhamos com o professor coordenador de sala, ele que fica responsável nessa busca ativa e quem está participando ou deixou de participar. Além de saber a Josiane, além de saber as especificidades. A Marli, os últimos acréscimos foram os resultados dos conselhos de classe. Interessante. Alanes, o único problema do tutor é a questão de que tem alguns alunos que bloqueiam os professores no WhatsApp. Meu Deus, vejo isso. Eu sou fei Maria e se pedi. Não entendi. É, mas eu acredito que assim, vamos tentar pensar numa solução, né? Caso isso aconteça, verificar com outros professores se ele também bloqueou ou não e se ele acabou bloqueando todos os professores, falar com a coordenação, explicar o que está acontecendo e aí a mediação irá atrás desse aluno, né? Uma sugestão, né, gente? A gente já está aqui junto pensando em umas estratégias para tentar melhorar isso. É, é verdade. A Marli, tem tudo na tabela, né? Até quem buscou material na escola, bem legal. A Simone Bernardes, bem interessante, muitas informações relevantes, comecei agora com o PAC na escola judícica, as contribuições de vocês ajudam os novos. A Marli colocou que a Proatec ajuda muito, com certeza. Verdade. Aí, só aproveitando, né, Simone, se você não estiver lá no nosso grupo, porque existem alguns PACs que ainda estão entrando, né, no decorrer e muitas vezes eles não fazem parte do nosso grupo lá do WhatsApp. Lembrando que a gente tem o formulário, a gente vai disponibilizar aqui no link, né, aqui embaixo, lá no grupo, no grupo dos coordenadores, para que vocês entrem nesse grupo de PAC e lá a gente vai trocando figurinhas também, tá? Lembrando que lá, é que às vezes vocês ficam tímidos de perguntar ou de falar alguma coisa, não precisa só nós, né, eu e a Silvia comentarmos ali, vocês podem entrar, conversar, trocar ideia entre vocês, que é para isso que a gente criou o grupo, tá bom? para ter essa troca, essa interação durante os dias, né, durante todo o percurso aí formativo, tá bom? Tem mais alguma? O Cris, faltam dois minutinhos para a gente encerrar, né? Isso. Vamos encerrar, vamos só ver aqui da Rosa, no Pachote, você já leu da Rosa? Não. Não? No Pachote, os coordenadores de sala, peraí que subiu mais aqui, faz o levantamento e as professoras do Proatec fazem o contato com, aí, uma sugestão, né, com os responsáveis. Então, caso os coordenadores de sala percebam que estão com alguns alunos que a gente não consegue contato, os Proatecs podem ajudá-los, muito bacana, também é uma boa ideia, aí, né? Aí a Selma também, aqui no Vaiego, estamos presencial e muitos professores fazem a busca ativa nos grupos de WhatsApp dos pais e responsáveis. temos um site, né, do Vaiego 7, onde conversamos no chat e fazemos a busca e as aulas também. Muito boa também, muito boa, né, as ideias aqui. Só temos um minutinho, rapidinho. Então, o professor-tutor realmente é da PEI, né, mas não impede isso da aplicação nas escolas, né, regulares, meio-período, isso mesmo, Alanis. E no Marlene Colônia estamos fazendo busca ativa das tarefas do Centro de Mídias e semanalmente colocamos nos grupos de WhatsApp com os pais e responsáveis e percebemos que o engajamento dos alunos aumentou. Boa, Cleber, gostei dessa também. E no Marlene os professores coordenadores é que fazem o levantamento e a busca ativa. Então, gente, assim, obrigada mesmo pelas contribuições de vocês. vamos postar para vocês lá a nossa lista de presença. Peço que vocês contribuam lá porque nas próximas formações iremos cada vez, né, melhorando e aperfeiçoando de acordo com as necessidades de cada, da nossa região. Tá bom? Certo, Silvia? Certo. Ó, está tendo um pedido aqui. Será que a Promo poderia disponibilizar o modelo da planilha? Pode disponibilizar lá no grupo do WhatsApp. Isso. tá bom? O pessoal de português já está aguardando apostos, né? Apostos, tá bom? Então, tchau, pessoal. Gente, boa semana a todos, bom trabalho e lembre-se que estamos aqui à disposição para vocês aí no desdobramento, nas escolas, precisando, é só chamar, tá bom? Até já, até mais, pessoal. tchau. 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 Tchau.